Oi, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a montagem de uma decoração do Mário super simples com dicas que você pode fazer na sua casa, de compreender uma cortina aí sem estrutura, como fazer isso, né, ela não sendo costurada então tem tudo isso que eu vou mostrar pra vocês agora, nesse vídeo, montando essa decoração super simples ali só vai o bolo principal, mas, gente, fazendo todo aquele cantinho especial, né, pra hora do parabéns, pra decoração em si, tá bom? Então, vamos lá ver comigo? Esse aqui é o espaço que a gente vai montar a decoração, ó, e é uma parede de madeira e aí pra prender a cortina, ó, a gente colocou um preguinho aqui e outro preguinho do outro lado e a gente vai usar esse varão de cortina aqui de 2 metros então, 2 metros de altura a gente fez, 2 de largura ó, aqui eu tô com a cortina, essa cortina aqui, ela é um tecido de nuvenzinha, só que ela não tem a... ela não tem costura, ó, tá vendo? E aqui em cima, pra colocar o varão de cortina, eu coloquei uma fita, ó, eu dobrei e passei uma fita crepe então, sem costura mesmo, dá certo pra gente fazer essa decoração, né? Às vezes você vai pensar, ah, eu tenho que costurar a cortina não, não precisa, gente, ó, tá vendo? Se quisesse fazer aqui também um acabamento assim, ó, também daria certo ó, gente, já colocamos a cortina aqui, ó, e daí aqui agora é só amarrar o varão de cortina no preguinho ali, ó, com nylon aqui, ó, gente, eu peguei um tecido xadrez, ó, desculpa, um tecido de tijolinho, tá? aí eu coloquei aqui na parte de trás agora as fitas crepes e aqui no meio, ó, eu coloquei esse EVA com um ponto de interrogação que seria aqueles cubinhos do Mário, né, que ele bate pra ver o que tem dentro então, gente, ficou assim, ó, acabei de colocar os cubinhos aqui agora eu vou colocar as moedinhas que eu fiz aqui com o quê? Simples assim, ó, gente, com pratinhos, ó, pratinho de festinho de aniversário, pratinho amarelo e o número 1 aqui é de EVA, e aí eu vou colocar lá e o cogumelo aqui, ó, ele é de feltro e as nuvenzinhas também são de feltro Bom, gente, tá assim o processo, ó, coloquei as nuvenzinhas aqui, tudo certinho, ó as moedinhas lá, ficou bem legal, ficou o jogo aqui aí agora aqui, ó, vai ser uma mini table a gente vai colocar um suporte pra bolo vai ter um bolo aqui na decoração, tá? e aí fica a dica, né, gente? às vezes não vai fazer docinho, personalizado, tudo foca no bolo, faz a decoração todo que é o momento de cantar o parabéns, tudo isso e olha só, o suporte pra bolo que a gente vai usar aqui é esse aqui, ó que é uma banquetinha pra dar até uma elevação maior e também porque ela é vermelha, olha só que legal os personagens, eles são assim, em display, tá vendo? aqui tá o Yoshi, aqui a gente tem o Luigi e Luigi e o Mario, ó então, gente, ó, já coloquei os personagens aqui, tá? e esse é o resultado final da decoração, tá tudo aqui e... e aí então é isso eu espero que você tenha gostado já se inscreva aqui no canal que por aqui, em fevereiro a gente tá tendo vídeos novos todos os dias em comemoração aos 4 anos aqui do canal e aqui a gente tem muita ideia legal sobre decoração de festa já vai nas playlists procura tudo por aqui e se você quiser saber algum tema algo específico, né relacionado aqui no canal se tem algum tema então você vai lá na barra de procura do YouTube escreve o tema que você quer e do lado o meu nome, Jaqueline Tomasi e assim ele vai te direcionar bem certinho pro vídeo, tá bom? e já se inscreva aqui no canal deixa like no vídeo um grande beijo até o próximo vídeo tchau! 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 Obrigado.